Paris recebeu a Conferência Anual da Unesco para a organização debater como vai o estado da cultura e o futuro da educação a nível mundial. O ministro Abrão Vicente discursou em nome de Cabo Verde e pediu medidas sociais à escala global para proteger socialmente os artistas e fazedores de cultura, que viram os seus rendimentos reduzidos a zero com a pandemia. A Unesco esteve reunida na sua Conferência Geral Anual em Paris, sede desta Organização das Nações Unidas. Os países expuseram de que forma a cultura e a educação estão a sobreviver à pandemia. O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas discursou em nome de Cabo Verde e no seu discurso começou por agradecer a Unesco na elevação da morna património da humanidade e na entrada do Fogo e Maio para a lista das Reservas Mundiais da Unesco. Neste período de retoma das economias mundiais saberemos difundir este ganho e preservar sua autenticidade na origem através da implementação do seu plano de salvaguarda. Da mesma forma, as nossas Ilhas do Fogo e do Maio foram classificadas como Reserva Mundial da Biosfera da Unesco em outubro de 2020 e prometemos tudo fazer para as preservar e as divulgar como reservas de valor único para a humanidade. O ministro da Cultura garantiu aos convidados da conferência que Cabo Verde tem-se revisto nas boas práticas da Unesco, ou seja, na educação das meninas, na ciência aberta, resiliência e a transformação de sistemas educativos. Abrão Vicente pediu também uma reflexão mundial da forma como vamos apoiar os artistas e criativos e a pandemia mostrou quão frágeis são perante a falta de apoios sociais. A reflexão e a ação passam pela criação de um sistema de segurança social que leva em conta a especificidade do laboratório artístico e criativo, um sistema internacional que visa a facilitação da circulação das obras e dos artistas, principalmente dos nossos artistas africanos, que se vêem recorrentemente barrados por falta de autorização de entrada nos países que representam os grandes mercados. Finalmente, estimulo a madama Zulá e a sua equipa a incentivar os Estados a adotar a política de se destinar pelo menos 1% dos orçamentos nacionais no investimento do setor da cultura. Não existe cultura nem diversidade cultural sem financiamento público. Cultura é investimento com retorno garantido. Outro ponto tocado no discurso pelo ministro da Cultura e que também é o nosso representante junto da Unesco, tem a ver com o ensino. A pandemia obrigou a usarmos cada vez mais as ferramentas tecnológicas para que o sistema de ensino não seja penalizado. Neste capítulo, o ministro Abrão Vicente diz que Cabo Verde tem feito a sua parte. Cabo Verde tem feito a sua parte no sistema educativo. Tem dado o seu contributo com um pequeno estado insular com apenas 46 anos de independência. Temos priorizado e centralizado as pessoas, através da valorização do acesso e incorporação, garantindo que os professores tenham habilidades necessárias para usar as novas tecnologias em todos os aspectos, na prática da sua profissão. Nesta Conferência Geral da Unesco, cada país membro da organização expôs as suas preocupações e prioridades. Do lado dos países africanos, neste momento há uma discussão importante, a devolução das peças de arte roubadas durante os períodos coloniais. Alguns países europeus já começaram a fazer a devolução dessas peças que contam a história da África.